agora a vaqueirama vai correr aí com o bordado correr o bordado agora é isso vamos esperar a expectativa da corrida do boi bordado aqui na fazenda Pitombeira aí o Valnei Santo está dando a cobertura aí na fazenda Pitombeira com a vaqueirama de Lagoa Grande perto do Petrolino da fazenda Rocinha os vaqueiros estão preparados aí para correr o boi o pessoal está do bordado é isso aí Valnei obrigado aí pelo excelente trabalho que você está fazendo na cobertura aí do canal aí Valdei Santos aí, siga aí lá no Youtube que aí o homem é dez, se tiver qualquer evento pode entrar em contato com o Valnei Santos aí que ele faz qualquer cobertura aí de evento aí beleza, Valnei Santos está aí para fazer a cobertura qualquer evento de vocês aí vaqueirama nós vamos correr sem o drone porque a chuva agora está é pior calma aqui vou lá para frente Paulo hoje eu vou só aqui na hoje eu vou ficar lá parada do jeito que eu nunca fiquei hoje está tudo diferente hoje está tudo errado o negócio hoje está triste rapaz aqui para o cabelo errar uma queda é um trisco não cai? mais uma duvido os gados aqui eu vou filmar lá aqui e filmar eu vou ficar por aqui ficar por aqui eu nunca fiquei sem ter adrenalina teu irmão fica quando viajar é acostumado com ela os gados vai aí lá o palhação pela primeira vez aqui na linha de fuga vai virar vai virar vai virar vai virar a minha aqui vai virar Que merda É isso aí, menino Hoje Deu pra Acompanhar, não A pancada é grande Um bordado correu aí Um bordadinho aí Vem embora, graças a Deus Tá bom demais Chamonhado, né? Chamonhado, mas a saída lá que tá mais ruim Tá bom, tamo em paz Show Bora, menino Bora, menino Daqui a pouco Daqui a pouco E foi? Pode correr lá e vir pra cá É É porque falta Pra gravar É, é, mano Mas menina assim Traz vindo pros outros, né? Vem, dá uma preguiça Aí as pernas do cavalo aí Errou Olha a carreira Ninguém não caiu na carreira não Ele não tirou pro foio, pô Os carros Que jogam tudo em tacó Os carros vindo e pararam Aí a vez que a gente parou Os carros não iam pra fora Vem bater Tem um acidente Não é brincadeira, né? É Isso aí, ó Menina Acabado de correr a boa e bordado Foi embora Foi bordado aí 54 carreiras E agora Tem o boi fumaça E tem É a piabinha também Então A viadinha foi pega Mas os outros aí Tá fuga Isso agora Quem é que vai correr agora, Paulo? Qual? O gado É a piabinha agora? Piabinha Foi a piabinha agora Olha o rio Vai soltar o gado Deus me deu dom e talento Sou poeta do sertão Me inspiro com o verão Com poeira, chuva e vento Terra, mar e firmamento Tascata, serra e colina Frutinha, pedra e campina Com tudo que Deus criou Mas se pra ser o que sou E o que eu sei Ninguém me tira E nos caninhos da vida Tenho tudo o que mereço Vou me voltar pro sul e venço Numa luta sem medida Nessa estrada comprida Só Deus é quem me domina Com uma proteção Não, eu já voltei Eles perderam, eu já voltei Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Graças a Deus E aí E aí Agora Rapaz, é serviço, viu? A vida só é boa Porque é assim A vida do raquete não era boa não O que vale é treinar A guerra é gelada agora Pra lavar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Que bom, né? E aí, Rafael? Olha os homens, que lindade Você acabou quase? Você acabou quase pegando a carreira, não foi? É Só correram o gado aí de Paulo hoje Boi e fumaça Se fumaçou, hein? Foi embora o boi, não foi? Foi, ó Ficou agora no... Como é que diz? Na dúvida, hein? A piabinha foi embora A piabinha foi embora E a piabinha foi embora E a piabinha foi pra corda É isso aí E o menino todo parabéns aí Viajaram muito aí pra correr o gado Pegaram a principal, né? Tá show de bola, né? Engraçada Tá bom demais, graças a Deus Que o rio tudo em paz É boi, é boi Olha, rapaz Tudo pegado A bichinha Aqui estava tudo camarada dele Gente boa, hein? Primeira Corridinha chou Chegaram o outro, né? Chegaram o outro aí Chegamos o outro Já ganhou um chapéu aqui de novo Deixa eu olhar aqui Só tá no YouTube aqui Deixa eu olhar aqui Vou botar meu boneco aí, ó E aí, Lapa Ela já foi lá pra baixo Ela já foi lá pra baixo Então foi borrada aí, a Rianinha Oi, oi Paco Olha Aí E por que não se reúna a turma todinha Pra nós tirar um retrato aí? Pois é, pessoal Estamos com a turma aqui Lagoa Grande Pois fizeram aqui um Belo espetáculo aqui Conseguiram pegar a viadinha Paulo Ribeira aí Na luta, né, Paulo? Certeza Mostrando aqui todo mundo que tá aqui Meu pai Adelson, ó Então Aqui foi o... Como é teu nome, novamente? Evanildo Evanildo pegou a vaca Ah, a turma toda que pegou Vem todo mundo junto Foi todo mundo que pegou Não foi só um não Não, exatamente Aí Me diga aí Qual foi a emoção aí De De ter conseguido Pegar essa vaca Que tava com 56 carreiras A emoção pra mim não é muito não Sincero dizer Uma parte Porque Nós viemos agradecer a ele aqui O cara que promove essa festa Essa brincadeira boa A primeira que nós viemos Foi essa E Viemos Vamos voltar tranquilo Pedir a Deus pra que chegue em casa Em paz Pra mim só o que importa É isso Dinheiro ninguém Foi o mínimo possível Dinheiro nós não temos A porta foi o mínimo possível Só pra vir participar Da brincadeira E agradecer a todo mundo do lugar E que Até a próxima Se Deus quiser E o pessoal aí Tem o que quer dizer aí É o Lucas né É a nossa senhora também Se nós não somos nada Estamos na luta Se Deus quiser Daqui pra lá Dê tudo certo Em paz Voltar com Deus no coração A volta pra casa É longa hoje né É longa Os cabais já correndo Pensando em voltar pra casa Hoje A preocupação era a volta É a volta E as mulheres Tem alguma coisa pra dizer aí Só agradecer né A Deus E parabenizar Os vaqueiros Pela coragem E determinação E Que venha as próximas Primeira de muitas né E a senhora aí Tá escondidinha Nesse momento Só gratidão Gratidão a Deus E muito grato A esses vaqueiros Vaqueiros jovens Corajosos Que tiveram coragem De enfrentar E agradecer também A vaque A viadinha Que deu fama A nossos vaqueiros De Rocinha E que outras Carreiras Que outras brincadeiras Que venham Qual nome da senhora? É Telvina Ramos Coelho Ah O pessoal tá aí ó Tudo Na concentração E a moça aí E vocês aí Algum coisa pra falar? Mas nós só temos que agradecer Agradecer aqui A recepção Agradecer aos vaqueiros E parabenizar Por essa grande coragem Eu mesmo particularmente Eu aconselhei muito eles A não vir Porque eu tinha medo De acontecer algo Com alguém Mas graças a Deus Tudo foi em paz E eles conseguiram Alcançar o objetivo Alcançar o objetivo deles Que foi pegar A viadinha Então assim Parabéns Meu sobrinho Mas assim Quando eu falava Era pelo bem de todos Porque eu me temia muito De algo de ruim acontecer Mas Deus foi maravilhoso E pra tudo tem um dia Então hoje foi o dia dela E foi esquecido uma coisa Todo mundo falava As montarias Que é o principal As montarias Muito trabalho Muito tempo ajeitando Agradecer A meu cumpadre Porque o ano não é meu O ano emprestado Dos outros Nessa vez eu também Agradecer a todo mundo E até a próxima Se Deus quiser Papal Diga agora Que o pé de pano aí Vai ganhar um prestígio Pé de pano Cadê o pica-pau Cadê o Iago O Iago é fechado Faz um verso Faz um verso Aí ó Esse cara vai Vocês sabiam Que o verdadeiro Dono da raca viadinha Quem era ó É esse aqui é É Por isso que ele Quando ele chegou lá Chegou quase chorando Tá valendo Tá ele Ficou triste Nem respondeu Ficou triste Tá bem Ficou triste Pois é É o verdadeiro Dono da raca viadinha Tudo ia achando Que era de Paulo Né Vai pra lá Que é boa Vem A vaca se vê Ficou Boa Boa Topada Daqui o outro Gato também Já catei Que não brinca não Pra querer Matar de parabéns Tá não Vinha aí Pegaram ela Né Mas É Uma hora É pra conhecer Pra tudo Cuidado Um barco Nesse cavalo Ei Foi um prazer Viu Valeu Irmão Na próxima Nós chamamos Idou Por fé de Deus Xô A gente Chegada atrasada Olha aí Olha aí Dia 22 22 de janeiro Já estamos por aí Valeu cara Galera De Nurelândia Pagando presença Aí Tronco de jacô Aí chegaram atrasada Achavam que era duas horas Né Foi Tava marcado pra duas horas A gente veio Pra eles pegarem a carreira Mas graças a Deus O Joaquim já corri Fui pegada no Rio É o mais importante Estão tudo na paz Tudo de bom pro canal Aí Olha Vocês ainda vão correr Ainda vão correr Outra hoje Essa é de danada Viu Onde é Lá Talvez dê certo Chegaram atrasadas É A viadinha já tá ali Ó Ela nem foi Falando É A viadinha já tá aí Ó Já tá aqui Liga aí Como é que você tá Garotinha Você ainda aguenta outra Hoje Rapaz Eu acho que ela não tá Sentindo legal não Viu Tá Tá baqueada Aqui na minha história É assim mesmo né Tô em vitória Enquanto não tem derrota Né Isso aí Ó E Bordado tá aí também Pera aí Ó pessoal Só pra vocês Entender aí Ó Como é O físico Das vacas aí Ó É quando você Viu da viadinha Lá atrás Ó Preparada né É isso aí E o pessoal Tão Se arreitando aí Pra viajar Que a viajada é longa Aí já estão Tão pregando de Amarrar já Pra poder pegar a viagem Pra pegar voltando né Se quiser Procura de casa Agora o destino é a casa Né É O destino 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 é É voltar A luta não tem Tem feriado não Tem feriado não né Quem mora em roça Não tem feriado Para se quiser né É Para se quiser Pra deixar pro outro dia né Mas Não é bom não Não Pode não Não tem feriado não Não tem feriado não Não tem feriado não Arruma aqui Tá aí A montaria Bota só Seja Pescarra ali Como é que a gente não come Bom pessoal aí Estão preparados Pra viajar né Amém Amém Vixe Jesus Tá espantando a mulher Mais um Tchau Tchau Boa viagem viu Pra vocês Tudo de bom Os outros já estão tudo aí dentro né Vamos mostrar a cara dos outros aí Olha aí O povo tudo pra Tchau Tomou susto né Até mais Boa viagem E aí Tudo de bom né É joia A galera aí Tá vindo embora Vai deixar uma falta na fazenda Elas vão levando Viadinha aí do coração Foi boa viu Valeu Só faltou uma toada do rapaz Que ele sumiu Não sei quando ele foi Manda a Renato do lado o rapazinho Ele vai se preparar Um e vai lá Pronto Mas é isso aí Foi um prazer viu Menino Igual mesmo Prazer Ó Os cabos vão entrar pela mala Ô Valeu Vamos lá Valeu 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 Tudo de bom A grande presença A grande presença aqui O vaqueiro aqui Que pegou a novi Viadinha Agradecer pela cobertura Valeu Rapaz Quase se arranha aqui Vai levando a lembrança Do jiquiri Vamos ajeitar aí Pelo correr o boi salgadinho Qualquer corrolé Só o gostinho Tá por aqui Pra nós participar O importante é participar Tá certo Não é ganhar O importante é participar E nós estamos aqui pra isso Vamos ver Valeu 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 Valeu